Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto LFTV, onde você fica por dentro dos principais destaques da semana. Confira! O mestre da Iola usa a capoeira como uma ferramenta de integração e de inserção de pessoas portadoras de necessidades especiais no meio social. O método que ele aplica no educandário de Lauro de Freitas foi um dos motivos que o fez levar o prêmio Berimbal de Ouro. Para a matéria completa, acesse o nosso site lftv.com.br. O ex-prefeito Márcio Paiva e a atual prefeita Moema Gramacho foram condenados pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia a pagarem R$ 8 milhões aos cofres públicos. Os valores já estão acrescidos de multas em razão da omissão dos valores. O resultado das campanhas do Maio Amarelo, além das ações educativas com motoristas, pedestres e crianças, foi a arrecadação de alimentos e roupas que foram levadas a uma instituição. As doações fizeram uma felicidade de muita gente. E a dica LFTV para o seu fim de semana é participar do Arraia das Corujas, que acontece nesta sexta e amanhã na Praça das Corujas, no Miragem. A festa vai das 17h às 22h e conta com atrações musicais. Vale a pena conferir. O Minuto LFTV fica por aqui, mas não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e no nosso portal de notícias. Para enviar uma sugestão de pauta, basta entrar em contato com a nossa equipe pelo número de WhatsApp 992301642. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho